E gente, eu tô toda me tremendo, eu tô dentro do meu banheiro, eu tô falando baixo, porque é o seguinte, eu tinha um teste de gravidez que eu fiz uma vez, que vem dois na caixinha, e deu negativo, e aí eu tinha um outro, e aí eu fiquei esperando a minha menstruação descer, hoje já tem mais ou menos uns sete dias que ela não desceu, e eu resolvi fazer, e aí a gente falou não, o negócio tá em inglês, porque eu não sabia bom dia, se tava ou se não tava. Tá aqui, eu tô todo me tremendo ainda, se tivesse o note, é que não tava, mas tá, eu não me lembro, pregnante, eu não sei nem o que se fala assim, vou subir, e vou atrar de alguma coisa, pra ver como é que vai ser a surpresa. Ai, e aí eu já comecei a achar que tava, e aí começa a ficar nervosa, aí eu mandei o teste pro meu médico, e aí ele mandou assim, ó, parabéns, e o meu pincinho saindo do ovo, você tá gravado. Comecei a me tremer todinha, guardei o teste pra não contar nada pro Cacá, ele tá ansioso também, ele queria muito ser pai, de novo, o Henrique queria muito irmãozinho, ou uma irmã, já tão nervosa, e tamo aqui imaginando o que é que nós vamos fazer pra armar a surpresa pra contar. Eu sei que a minha mãe, ela é a favor, mas ao mesmo tempo não é, porque ela vai dar trabalho, não sei o que, aquela coisa de mãe que vocês já conhecem, né, então passando, aí o meu irmão tá aqui também, eu vou armar de sair na rua com a Paty, pra gente criar alguma coisa, pra dar notícia pra eles hoje, porque eu estou grávida, vem com a gente. Gente, vim aqui no shopping, olha aqui, a gente colocou o nome de uma loja aqui, lá do Ceará, fizemos um presente, colocamos uma roupinha de bebê, e vamos falar com esse cartãozinho aqui, pra ele. Vamos ver qual vai ser a reação dele. Chora não, meu coleguinha. Chora não, meu coleguinha. Chora não, meu coleguinha. Chora não, tá cabuda, tá cabuda, tá cabuda, só. Vamos lá de ver a minha, até quartaça. Quando eu fui na rua, e eu fui na rua, e eu fui na rua, e eu fui no meio de uma coisa, e eu fui no meio de uma coisa, só desculpar, e eu não descobri a outra, eu não tô muito feliz, mas tá desculpindo. É, é a minha? A minha filha da festa, eu tô só pisgando, não avisar a amiga aqui não, a gente tá quase tentando pra amarrar. Ainda bem que eu tô comendo coelha, nem arroz integral. O que é isso? 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 O que é isso?